E aí sabia que aqui em Orlando também tem parque aquático então é isso que eu fui confusco vai te mostrar o que você pode fazer aqui no aquática em Orlando na Flórida nos Estados Unidos vem comigo tudo tá no ar mais um Fui confuso com dicas super a quatro além de todos os baixos você já sabe por aqui então roda a vinheta que tá lá mais um Fui confuso daqui ó cheio de aventura do aquático do parque aquático aqui de Orlando vamos nessa e bora começar o rolê de onde do começo aqui em Orlando além dos parques diversão tem também o que os parques aquáticos ou seja tô indo agora agora inclusive nome é o primeiro parque aquático na verdade a primeira vez me no parque aquático aqui Orlando que pertence ao grupo do bolso e gás e do seu outro que se chama aquática sim então vamos ver tudo que tem para fazer e aproveitar lá já estou aqui olha só nosso hotel é ali tô aqui na International Drive porque dessa vez eu fazer um trajeto diferente vou para lá de ônibus é um ônibus que circula aqui ó ele chama trolley que é esse ônibus aqui ó E aí ó a gente tá nessa região aqui eu vou descer descer aqui ó aquática ou seja pagar só dois dólares para poder chegar lá ou seja dá uma economizada daquelas também então vamos nessa vambora E aí E aí pronto chegamos aqui na parte agora só curioso uma uma piscinona com areia de praia aí ó já tem um guarda-sol aqui não precisa pagar por ele a gente mostrar um pouquinho mais a praia ali ficou um soboáguas ali lá também e fica por aqui olha que legal e que bom que tá vazio hoje é sexta-feira né tô vindo aqui sexta-feira em novembro de 2023 então isso ajuda bastante lá também com o fato de não ser mais água decorada e a água até que não tá gelada tá gostosa vamos nessa então começar a brincadeira e ai meu Deus adorei ó esse aqui ó e aí você vai literalmente uma boia com uma galera aí ó uma curiosidade várias coisas aqui ela só várias áreas né tem lugar para você pegar a colete salva-vida e aí agora a gente vai em outra atração olha aqui de novo agora são de dois em dois tem boia aí aqui também tem um fura-fila se precisar só que como o parque tá vazio não precisa muito beleza e aí ó é muita mesmo atração uma do ladinho do outro e como comentei sobe 10 sobe é bom que descansa cansa porque sobe a escada que volta você se diverte treinando ao mesmo tempo então vamos lá com essa aqui ó o maca roca o ana e o wei nossos nomes vamos lá a gente vai na sorte mesmo vamos nessa aqui bora 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 E aí e essa aqui é aquela que passa dentro de um grande aquário aí você vê os peixes todos em volta meu e aí e olha que legal esse aqui é como ó descer uma pessoa ali outra ali você desce literalmente nele de frente e aí ó aqui tem o resultado ó é como se fosse uma competição dos toboáguas ah meu Deus eu quero dele aí eu acho que eu vou eu acho que eu vou você literalmente ela só pega o tapete aqui ó e aí vai de frente ó ó assim ó aí você vai deitado Olha aí eu sou hora bora E aí E aí E aí E aí meu Deus do céu só que eu perdi eu acho ó lá eu competitivo até onde não tem que ser E aí ó lembra que eu tinha falado que tem parque aqui que tem opção de você pagar um valor para comer o dia inteiro aqui também tem então tem restaurante onde você pode comprar tudo separado né olha lá tem opção por exemplo de refil de refrigerante por vinte dólares aí você vai depois repondo se você quiser tem opção de você comprar o refrigerante só uma vez não precisar comprar refil né ou seja você vai ficar repondo ó e pagando uma vez só três e 99 beleza aí tem opções ela só de comida por 799 o batata chips por 529 dólar se dá mais ou menos 25 reais acho que tá até ok e ó e aquela opção de você comer o dia inteiro o 44 e 99 criança 2499 pode ser uma super boa para você como muito então você tem essa opção também tá E aí ó é isso aqui hoje tá bem tranquilo então acho que isso é muito legal então bora continuar brincando mais um pouquinho partiu e agora olha só que legal que tem aqui meu Deus tipo rio ó corrente aí você pega o colete ó e só vai olha que delícia bom que a água não tá fria meu Deus ai calma olha gente é rápido esse negócio e aí e aí curtiu né viu que dá sim para você aproveitar nossa viagem para cá combinar parque de diversão com parque aquático combinado eu espero que você tem de verdade curtindo esse vídeo super diferente diferente aqui no canal não esquece de se inscrever aqui ativar as notificações corre lá também ó a roupa Flávio Fusco no Instagram para você não perder nenhuma dica de viagem combinado a gente se vê então os próximos vídeos beijos até mais fui fui com Fusco